Olá, meu nome é Rodrigo Martins, eu sou mestre em Direito Empresarial, fundador do escritório Martins Eustáquio Advogados e fundador do curso Advogado Sucesso. Eu estou gravando esse vídeo para te convidar para o Jantar Debate, que será administrado em Belo Horizonte no dia 15 de setembro, às 19 horas. Será um jantar, uma conversa descontraída, um ambiente gostoso e você vai ter a oportunidade de fazer network e fazer perguntas diretamente para mim. Então eu te espero lá. Informações pelo site ecncreativa.com.br. Obrigado. Obrigado.